Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Por que vocês não vão se lascar um pouquinho? Ô, deputado, deputado, posso tirar um selfie com o senhor? Olha, pois extraordinário, os jovens querem tirar foto comigo. O povo me adora. Chupa, que é de uva! Fica à vontade. Aí, muito obrigado, viu? Meu padre vai ficar muito feliz em me ver ao seu lado. É com as suas mães. Quem é o seu pai? É o Rick Dinamite, maior ladrão de bancos do Brasil. Vai, tua gladabunda! É seu fã-clube, só tem ladrão. Cala a boca, cala a boca. Ei, cala a boca, o que é? Carlota, eu queria aproveitar a oportunidade e convidá-lo você para um evento extraordinário nunca acontecido no Brasil por político nenhum. Uma ousadia política. Ô, finalmente... Eu vou simular os bastidores do meu gabinete, mostrar a engrenagem política, a minha transparência política. Meu trabalho no dia a dia. Esse evento vai acontecer no dia 20, 21, 22 e 23, no Teatro Alterosa, em Belo Horizonte. Você está convidado para conhecer esse trabalho seríssimo. Se meu gabinete falasse, você vai ver esse trabalho importante. Agora, às vezes, o senhor está falando de trabalho. Quem saiba, o seu trabalho não é em Belo Horizonte, o seu trabalho é em Brasília. Por que o senhor está aqui e não está lá em Brasília? Eu estou vindo de lá. Se você não sabe, fica sabendo que político só vai em Brasília terça, quarta e quinta. E quinta-noite já pica-noite, já pica-mula, já. Mas e o resto da semana? Segunda-feira, por exemplo? O que é que o senhor faz numa segunda-feira? Passou o dia inteiro na cama com a tua irmã, que era vagabundo. Olha, você me enxerga. Você para de falar da minha irmã. Ô, mulher vagabunda. Ela está ficando já falada lá em Brasília com a sua causa. Ai, que medo do velhinho maluco. Ai, Deus. Falta com o deputado que eu te quebro a cara. Que isso? Ô, Antônio. Que isso? Que isso, segurinha? Que isso? Desculpa. Que isso, segurinha? Não pode bater em múmia. Se bater em múmia, ela desmancha toda. Certo, certo. Ô, Antônio. Que é esse daí que o senhor falou? É, segurinha. Segurinha? O que é segurinha? Mistura de segurança com tampinha. Não é, filho. Isso é segurança. O senhor tem um anão como segurança? Corte de gastos. Ah, é? Corte de carlota. Coisa está preta para a política. Está preta para o político brasileiro, carlota. Vai piorar, vai piorar. Não está fácil a gente conseguir um faturamentozinho por fora, caralho. E tudo por culpa do povo. Com essa mania. Com essa mania de comprar essas porcaria desse celular com câmera. Será que a gente não pode tomar um cafezinho com o empreiteiro que chega o povo? Não podemos ir jantar com o banqueiro que daqui a pouco chega um povo, chega um ali. Ah, bater forte na bunda da mãe. É ótimo isso acontecer Porque o senhor desde que está trabalhando O senhor está lá, ó Lá no Senado, lá no Parlamento Só tomando cafezinho com os seus deputados Eu quero que o governo Se lasque todo Mas já está lascado, deputado E tem uma coisa que você não sabe Você sabia que eu já rompi com o governo? Rompi Eu rompi com o governo E outra coisa, eles estão furiosos com o senhor Eu não quero que ele se lasque Eu estou pensando até em me separar Estou pensando em me separar Separa mesmo, deputado Sua mulher é uma piranha Eu estou falando de separar com o partido Oi, foi mal, foi mal Oi, tudo bom? Oi, 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 oi Olha só, preciso te falar uma coisa Eu trouxe aquela cigana Que você me pediu Para ler o seu futuro Ela está aqui O nome dela é Mãe Me Dá 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 Está pelando? Chega para cá, Mãe Me Dá Chega para cá Chega para cá Chega para cá Chega essa bunda seca para lá Mas eu vou cair Mãe Me Dá Mãe Me Dá Eu quero que a senhora veja Eu quero que a senhora veja o meu futuro e me fale os detalhes Eu vejo muito dinheiro em seu futuro Você vai ser um homem rico Eu acho que tu vai ganhar na loteria Não, não é uma loteria não É propina Cala a boca, cala a boca, cala a boca Quem mais você está vendo, Mãe Me Dá Eu vejo o senhor passeando em um carro oficial pelas ruas de Brasília E o povo aplaudindo O povo muito feliz Você é presidente Merece Que coisa extraordinária Eu dentro do carro oficial e o povo aplaudindo E muito feliz Muito feliz Coloca, venha mais de pertinho Se eu estou com a faixa presidencial Ai, te lamento Pelo que não dá para ver Qual o povo não dá para ver Camburão não tem janela Pegue o povo